Estamos aqui com o nosso amigo Isael Souza, que é coordenador do Movimento Negro de Pedrilhas e está participando também hoje aqui no Olendina, no Colégio Olendina, da Semana de Conceição Negra. Isael, teve a palestra aqui com o doutor Marcos Adriano e foi falado muitas questões acerca do racismo da Conceição Negra. Como é que tu vê hoje, Isael, essa questão do medo de Pedrilhas? Primeiramente, bom dia, Henrique. É muita satisfação, eu fui convidado para participar desse seminário promovido pelo Colégio Olendina e na oportunidade a gente ouviu o depoimento, a trajetória de vida do doutor Marcos Adriano. É uma trajetória simbólica, é algo que a gente deve respeitar, é uma pessoa conhecida aqui em Pedrilhas, respeitada e admirada. E é isso, a vida do negro em busca de galgar espaços mais altos na sociedade, ela é cheia de turbulência mesmo, é cheia de preconceito, é cheia de pessoas que não acreditam nele, e em dados momentos o negro não acredita nem nele mesmo. É necessário que o negro tenha esse poder de auto se afirmar enquanto negro e correr atrás de tudo, independentemente das pedras que poderão aparecer em seus caminhos. Eu estou hoje aqui enquanto Movimento Negro, eu sou coordenador geral do Movimento Negro, Centro de Conceição Negra de Pedrilhas, região do Velho Arim, que esse ano de 2016 completa 10 anos. E eu quero até aproveitar o momento e convidar, dia 20 de novembro e domingo, nós iremos realizar na Praça do Jardim à noite cultural, será o momento-chave promovido pelo Movimento Negro. E eu quero convidar cada um de vocês a se fazer presente, será às sete e meia da noite, ali na Praça do Jardim, teremos apresentações culturais, teremos artistas locais se apresentando, enfim, vai ser uma noite na África, ali na Praça do Jardim, tá certo? E iremos também trabalhar a temática do negro na sociedade contemporânea. É, Israel, vocês têm identificado muitos casos de racismo entre pedreiras, tem esses relatos? Pedreiras é o seguinte, pedreiras, de acordo com o estudo realizado pelo Movimento Negro, pedreiras tem uma população de 75% negra, ou seja, pedreiras é uma cidade negra. E a cenário de Brasil, o preconceito, Henrique, ele ainda é muito como fado, ele é escondido. Mas temos sim denúncias diárias de pessoas que evitam de preconceito dentro da escola, dentro da igreja, dentro do local de trabalho, enfim, os altos índices de preconceito é uma coisa latente tanto em pedreiras como a nível de Brasil. Tem dados, Israel, sobre, sempre se fala que se prende mais negro, né, se dá menos emprego para negro, né, e por aí vai. Tu tem essas informações, esses dados estatísticos sobre isso assim? Nós, o Movimento Negro, a gente se apura muito disso, né, as últimas pesquisas realizadas pelos Institutos de Pesquisa do Nível do Brasil, ele constata isso, quem é mais preso é o negro, quem morre é vítima de bala perdida, entre aspas, aqui se diz os policiais são os negros, quem está morando debaixo da ponte a maioria são os negros, quem está lotando os presídios são também a população negra, tudo isso é decorrência da falsa abolição. Em 1888 foi abolida a escravatura, mas não foi dada nenhuma condição de vida para que os negros pudessem viver a liberdade. Em contrapartidas foram para as periferias, lotaram as periferias da cidade, ficaram aí à mercê da sorte. Tudo isso é o reflexo da má forma que foi feita a essa tal abolição da escravatura em 1888. Israel, tem uma frase que foi dita há um tempo atrás deles que causou uma grande polêmica, né, eu não lembro direito como é, mas que dizia que a gente não precisava um dia de consciência negra, precisaria de um dia de consciência humana. O que tu acha dessa frase, o que tu acha desse pensamento? Eu, particularmente, como militante do movimento negro, é necessário sim haver o dia nacional da consciência negra, porque toda a história do Brasil, ela mostra o contrário, que imperou, em 500 anos de descoberta do Brasil, imperou sempre a consciência branca, de que os brancos, né, de que havia essa classe inferior e a superior, e dizendo que a branca era superior e nós, os negros, os indígenas, a inferior. E é por isso que é importante esse dia nacional da consciência negra, para a gente, pelo menos, refletir qual foi o papel da sociedade na construção do Brasil colonial e qual é o papel hoje de nós, cidadãos, na busca de um Brasil, pelo menos, democrático na questão racial. Um ponto também que é bem polêmico, né, mas que a gente já sabe que foi considerado positivo, né, que é a questão das cotas, né, nas universidades. E agora, recentemente, no Maranhão, foi aprovado também as cotas nos concursos públicos. É assim, eu particularmente sou conselheiro de igualdade racial do Estado, quando o governo do Estado chamou, né, o conselho, chamou os segmentos para ser ouvido a respeito do concurso público, das cotas nos concursos públicos do Estado, eu sou favorável. E todo tempo na história, você que é estudante igual a mim, você sabe que quando a abolição foi decretada, foi acabar com a abolição das cravaturas aqui, não, quando acabaram o fim, né, quando deram o fim da abolição aqui no Brasil, o fim das cravaturas e veio a abolição, o que foi? Aconteceu o quê? Aconteceu a migração maior de estrangeiros para o Brasil, e quando eles chegaram ao Brasil, os italianos, os franceses, quando eles chegaram ao Brasil, já foram privilegiados com centenas de regalias, ou seja, tiveram cotas. E por que não o negro ter cota? Eu sou, sim, a favor da cota, mas que seja em tempo temporário, não permanente.